Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, pessoal vocês já sabem, antes de mais deixem já o vosso like, o momento tem muita partida e muito. E pessoal hoje vamos a um evento da AUF, vai ter arranques de 400 metros, burnouts, drift, car limbo, muito, muita atividade. São agora 10 da manhã e o que é que... Estou atrasado, como normal, estou atrasado, briga não, mando santo. Mas pessoal, eu tive o conhecimento de um subscritor meu, que gosta bastante do meu conteúdo e isso, e o rapaz tem uma deficiência. E o sonho dele era ir ao Aço, nunca foi ao Aço, nunca foi a nenhum evento, o amor dele é carros. E pronto pessoal, eu vou lhe fazer uma surpresa, vou levar lá ao evento, um grande obrigado aqui. Há a staff da AUF, que me ajudou muito, me ajudou muito, eles sabem bem no que é que me ajudaram. Estamos agora a ir lá a buscá-lo, pá, acho que o rapaz vai ficar bastante surpreendido. Ainda vamos dar uma volta de Golf, acho que ainda lhe vamos meter lá no carro de drift. Vai ser um dia especial para ele, porque pá, as outras pessoas também que não têm a capacidade de ir aos eventos, ou mesmo há vezes conhecimento, merecem ir pessoal, merecem ir e a cena dos carros é isto, é unir todos os custos. E pronto pessoal, já estamos de ir para lá, vamos agora buscar, o rapaz chama-se Zé, vamos lá, já falamos mais um bocadinho, até já. Estamos aqui com o Zé, hoje o Zé vai conosco ao Aço, é pá, grande surpresa. Pá, estamos aqui com o Zé, boas pessoal, tudo bem com vocês? Pá, o homem é de ação que tem muito, pão, qual é o teu youtuber favorito? O meu youtuber favorito de Didi TV. Ah, fô, está a ver o que é que querias dizer, já meteu o homem já fora do carro. Pá, mano, teu sonho é vir à cena dos carros, nunca tinha gente. Era vir à cena dos carros, já tinha vindo a um, mas eu sempre quis conhecer o Didi, não é? Agora? Porque é um youtuber português e não é todos os dias que chega um youtuber português a fazer vídeos de carros e sempre a surpreender os fãs. É verdade, é verdade, falaste com a Inês, não é? Falei com a Inês, sim. A Inês é que ajudou, tens que agradecer a Inês, não é? Obrigado Inês, é? Espetacular, tímido. E já andaste assim, algum carro alterado? Carros alterados, só estive no Hyundai i30 ano. Ah, i30 ano, não é? Fiz, não é um carro, andei, só acelarei. Só acelaraste? Só acelaraste, sim. Ah, isto também não anda muito, é bom, se acelar, não é para outro verão. E aí, isto é muito bom, isto só manda rádios, o pessoal aqui está a me ver um pouco. É, tá, 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 não vais ficar famosa. Só para saberem, eu ando numa cadeira de rodas, posso contar aqui a minha história um bocadinho ao dia a dia. Eu sempre tive um rosto muito grande por carros, é assim. E depois, a minha, o meu primeiro contacto para um carro foi com um jogo. Foi com um jogo, sim. Foi o Need for Speed, moço planta. Ah, não, isso é que é jogo a sério. Yeah. E foi aí que começaste a gostar de carros, não é? Sim, eu já gostava antes. Eu pedi à minha mãe para acelerar o carro e assim. E a minha mãe, um dia, topou. Yeah. Um dia topou, estás a ver? E, é pá, ia, desde aí comecei a gostar. Obrigado. Trabalho um bocadinho. É isso. É, vou continuar. Já ficares perdido, muito. Continua. Hoje ainda vais a gastar umas garinas aqui de Clubsforma. Isso é que era, não é? É, eu gostava, pois, de acelerar o carro. Vais acelerar, pude. E tens o XGSI, ou não? Yeah, yeah. Então, onde é que o carro está? Pá, ficou na garagem, só levam um carro, talvez. Como somos só cinco, não vale a pena calvar dois. Mas pronto, agora vamos lá para o evento. Vamos dar aqui uma pausazinha. Fiquem bem, pessoal. Pronto, já, não, capaz já acabou. Pronto, fiquem bem. Pessoal, chegamos agora aqui ao evento. Aqui ainda vai haver picas livres. Ainda vai haver drift. A gente está aqui com o nosso mano. É, 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 é. Nós estamos aqui pela primeira vez. É, pá, isto aqui é um espetáculo. É, não é? Vamos aqui, ainda vamos fazer um arranquezinho. A ver se o teu coração aguenta. Pessoal, sigam-me aí no TikToks. Ah, está aí a vender velocidade no meu canal. Está ali. Ainda vou meter ele a fazer o arranquezinho, para fazer o arranquezinho, para fazer o arranquezinho. Acorda, hein? Deve fazer o arranquezinho. E o momento está ele a andar no carro, deve ser que se quiser. Precisa, põe a espetáculo minha para acelerar no carro. Acelerar, é pá, isso aí, não vais arrancar, não vais ter cuidado. Não, é, tem parado, só mesmo para ver também qualquer coisa para sempre. É, tá bom, vamos lá, vamos sair aqui com os termos. Só, meu Deus. De pronto, atenção. Puxa. Sim, é, tem isso. Tu não é que perder o chapéu, só no verde. Puxa. E a pista 1, é o número 5. Mais para trás, para frente, o rapaz cura, quem tem o esclarecer, vai lá mais, oi! Pessoal, aqui é que fazemos os arranjos de 400 metros, também já vi que a pista de drift é da mesma que os arranjos, a gente quer ver se ainda andar aqui num carro de drift, vamos fazer uns arranjos, vamos filmar uns carros nos arranjos, mas agora vamos almoçar e a seguir já filmamos e o resto. E pronto, e pronto, a pista é! Puxa! O que é o mesmo grupo para baixo? O que é o mesmo grupo? Nós compreendemos, como é a primeira vez, e então há sempre estas coisitas, só fica nervoso, não é verdade, não está na mão? Puxa! O que é o mesmo grupo? O que é o mesmo grupo? É verdade, já porque estava estiver aqui, está a aproveitar! Apesar está no quarto de serviço tipo de referência, é que o outro extrêmement parecido. Waar você ganhou o número de轄, que lindo? Tudo pronto! The taxi美號, só no Verde! Atenção!! O que é o mesmo grupo? O que é o mesmo grupo? O que é o mesmo grupo? Ouvi até cada umיזão! leastão o mesmo Kafka lá! Siga-as, mais bons! Pessoal, estamos aqui na fila para o drag um drag race o bebê é grande aqui olha aqui com a camisola RF Turbo sempre aqui a representar quantos segundos vais fazer do 400 metros? 12 vamos ver já vem aqui um de lado ah caralho mas já fechou-me aqui mais uns arranquezinhos está muito abrupto olha mais um bora 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 e pronto vamos lá para a zona dos arranques e ver quantos segundos é que o bebê é grande faz aí atenção o que são? é a peso o que são? h� totalmente Atenção, sono verde. Puxa. Está a um bom movimento. Siga. Tudo pronto. Atenção, sono verde. Puxa. Está aqui o panda maluco. Está o panda maluco. Dá-lhe panda, dá-lhe panda. Está o panda maluco. Dá-lhe panda, dá-lhe aí. Toma. Toma. É assim, tudo pronto. Atenção, sono verde. Puxa. Ok, mais meia hora e terminamos. Puxa o vidro. Atenção. Nossa Senhora! Vamos lá. Puxa-nedção! Vou-lhe. Puxa-nedção! Vem ver os três menos das sonoras, o que acontece? Vem ver os três menos das sonoras. Vem ver os dois. Vamos levar o primeiro regresso aos participantes. Lá no fundo já estavam 24 carros. Siga, vai com ele! Ela! Tens o que é de solo! É a Lola! Que pronto! Que pronto! Atenção, sou no verde! Puxa! Nada, mais dois! Atenção! Tudo pronto! Atenção! 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 Deixa ele acelerar, peraí, já deixa acelerar, peraí, enquanto não tem que ir mais de boa. Acelera só até às 4h, né? Vai. Vê, irmão. Vai, vai. É o som, hein? Outros, mano? Acelera, não tranca, né? Outros? Antes de me dar de saltar aqui uma cena, vai, vá, tija aí. Sim, mas diz aí. Eu estou muito agradecido, obrigado, foi um sonho, fiquem bem. Pessoal, vamos acabar o vídeo por aqui, fiquem bem.